Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de xadrez. Vamos hoje dar uma olhada em uma partida muito interessante que aconteceu no 75º Campeonato Brasileiro de Xadrez. Está sendo sediado na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E aí, muito interessante, contando com 16 grandes nomes do xadrez nacional. Então é sempre muito importante a gente valorizar a prata da casa. E aí a gente está trazendo aqui algumas das partidas. Claro, tem muitas partidas. Seria muito interessante nós termos tempo para analisar todas, mas infelizmente não temos tempo suficiente para isso. Então, todo dia que tiver partidas eu vou estar selecionando algumas para a gente ir publicando. Essa é a 85ª edição do Campeonato Brasileiro de Xadrez, que conta com 16 participantes. São eles, o grande mestre Alexandre Fier, grande nome do xadrez mundial, famoso por rodar internacionalmente, jogando torneios. Temos o Mikael Zoltan da Silva, certo? O mestre feed Diogo Guimarães, mestre feed Luiz Marbrito, conterrâneo aqui da gente, paraibano. O mestre feed Carlos Henrique Lopes Pinto. Temos o grande mestre Evandro Amorim Barbosa, também tem um canal no YouTube aí, famosinho, das redes sociais aí. Nosso amigo também no Facebook, grande abraço para o grande mestre Evandro Barbosa. Temos também a participação do mestre internacional Roberto Molina Júnior. Temos a participação também do Vitor Firmo Rocha. Temos também o Carlos Alberto Viana Júnior. Cricor Cervago Mectarian, grande mestre, também tem um canal no YouTube fantástico. Recomendo que você dê uma olhada se você não conhece ainda. O mestre internacional Máximo Iac Macedo. O candidato a mestre feed Luciano de Souza Zalio. Temos o grande mestre Darcy Lima. E temos também o Thiago Kastens Dobuschak, certo? E aí, os últimos dois são o mestre feed Charles Gauch e o mestre feed Paulo Jatobar Reis. São aí os 16 participantes que estão se enfrentando em um formato eliminatório. Ou seja, essas são as oitavas de final. Eles vão aí jogando vários jogos entre si para ver quem passa adiante na quarta final. Até que a gente tenha a final de... A final. Muito interessante, ano passado foi uma final entre o Fier e o Cricor, né? Mectarian. E o Fier veio a se tornar vencedor. O Fier que tirou, se eu não me engano, o Mequinho, né? O Mequinho também voltou e tal. Dessa vez ele não está participando. Também uma falta que a gente sente é do grande mestre Rafael Leitão, né? O atual número 1 brasileiro em termos de rating, mas que está mais focado em termos de aula e tal. Bem interessante também esse projeto dele, né? E aí ele não está participando do Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá. Passada essa introdução ao Campeonato Brasileiro de Xadrez, né? A gente depois vai falar mais um pouco a respeito de onde você pode assistir e tal. Então fica com a gente até o final que está bem interessante esse vídeo, beleza? Ok. Vamos lá, gente. Essa partida foi bem interessante. Jogada entre o Mestre Fier de Carlos Henrique Pinto contra o grande mestre Evandro Amorim Barbosa de Negras. Você pode conferir aí alguns detalhes deles na tela, beleza? O Mestre Fier de Carlos jogou o lance D4 e deu início a partida com o D4. E o Evandro, né? O GM Evandro Barbosa continuou com o cavalo F6. Temos C4, G6, cavalo C3, D5. A gente chega numa defesa Grunfeld. Depois de peão tome D5, cavalo tome D5. Bem comum. É 4. A premissa depois de cavalo tome C3, peão tome C3 é que as negras deixam as brancas montarem um grande centro de peões, enquanto que as negras vão começar a trabalhar de longe. É aquele velho conceito hiper moderno do xadrez, onde você depois, com o bispo G7, por exemplo, começa a pressionar de longe o centro. É muito interessante. A Grunfeld é uma opção, né? Geralmente mostra uma opção muito interessante, porque muitas vezes acontece das negras ficarem com dois peões contra um aqui, né? De maioria. E aí, muitas vezes, tem sido uma das queridinhas dos jogadores de negras para tentar uma vitória no final do jogo, principalmente devido a essa maioria. Mas vamos lá. Seguindo. Cavalo F3, temos C5. Contra-ataque já no centro também muito comum da defesa Grunfeld. Grunfeld, aproveitando justamente essa cravada, né? Se você toma aqui, tem esse cheque aqui em C3. Temos o lance-torre B1, certo? Saindo dessa cravada, vamos assim dizer. Rock, por parte das negras. Bispo E2, desenvolvendo. Temos B6. Rock. Dama C7. Bispo E3. Os jogadores vão prosseguindo com o desenvolvimento. Temos bispo B7. Dama D3. Bispo A6. O grande mestre Evandro. Ele aproveita essa vinda da dama logo pra D3 pra trocar esse bispo de casas claras. Então, temos o lance E6 depois disso. H4. Cavalo D7. E5. Avançando aí, né? Ganhando certos passos no centro. Brancos com uma atitude bem ousada nesse início de partida. Temos torre de AE8. E aqui uma ideia muito interessante mesmo por parte do Carlos Henrique, né? Jogando o lance H5. Já começando a querer quebrar tudo no outro lado ali na ala do rei. Eu vou te mostrar a ideia já já por trás disso, né? Porque as negras tomaram de fato o peão. Mas só pra você ter uma ideia, se as negras não tomam e jogam algo do tipo dama C6, por exemplo. Se é algo do tipo peão toma em G6, depois de F toma em G6, né? Deixando a torre mais ativa. Cavalo G5, por exemplo. É a ideia, né? E depois de algo tipo H6 expulsando cavalo H3 e H7. As brancas têm uma boa vantagem inicial. Principalmente devido ao fato de que essa ala do rei aqui fica de certa forma mais enfraquecida. Então, depois de H5, temos peão toma em H5. E aqui cavalo D2 já atacando o peão aqui na casa H5, né? Com a dama. Temos o lance F6, certo? F4. As brancas não se importam muito em recapturar logo de cara, né? Temos peão toma em D4. Peão toma em D4. Dama vem pra C2. Tentando meio que aproveitar uma certa cravada nesse cavalo aí, né? Ok, temos o lance de torre de BC1 expulsando a dama que vai pra casa G6 defendendo seu peão. Torre C7 ataca o cavalo. Torre F7 defende. E aqui que tá. As brancas de certa forma têm uma boa iniciativa, né? Mesmo tendo um peão a menos por enquanto. Mas as brancas têm uma boa iniciativa. Estão controlando o jogo. E mais, aqui o mestre Fid, né? Carlos, ele simplesmente deixa um pouco essa iniciativa se esvair um pouco. Ela deixa ir embora com o lance de dama C4, né? Mais recomendado aqui é o lance de dama B5. Aparentemente, deixa a iniciativa mais forte, né? Atacando o cavalo logo de cara. Depois de algo tipo cavalo F8, por exemplo, saindo do ataque. Você pode fazer a troca de torres. E aí, algo tipo cavalo E4. Se dama D7, por exemplo, vindo pra troca de damas, é possível trocar também. E depois de algo tipo torre C1, ativando a torre, controlando a coluna aberta, né? F5, por exemplo, expulsando o cavalo. Cavalo D6. Torre D8, torre C7. E as brancas estão muito melhores na partida. A torre, não precisa nem falar, um cavalo muito bem colocado. Torre muito bem ativa. Próximo passo é só tentar dar uma melhorada nesse bispo aqui. Mas mesmo assim, a pressão já tá bastante grande aqui pras brancas. Portanto, dama B5, talvez fosse uma boa forma de seguir, né? Mais promissora. Mas ok, dama C4, vai seguindo, perde um pouco dessa vantagem, assim, vamos dizer. Ok, bispo H6, tentando aí, né? Não deixar o seu bispo ali sem fazer nada e tal. Começa a colocar certa pressão aqui. E aqui que tá. As brancas agora optam por jogar esse avanço D5. Bem, aparentemente as coisas começam a andar errado depois que, de fato, esse lance acontece, né? Aparentemente, dama C6, de novo, colocando mais pressão no cavalo, fosse mais recomendado. Se algo do tipo torre D8 defendendo, a dama pode tomar, né? Recuperar o peão de volta, tomando em E6. Se o peão toma em E5, por exemplo, convidando pra troca de damas, né? Algo do tipo dama D5 não é muito recomendável que a dama, de fato, seja trocada. Depois de peão, toma em D4, por exemplo. Bispo toma em D4. E o jogo continua de forma igualada, vamos assim dizer. Mesmo com as brancas, de novo, com um peão a menos, né? Mas, mesmo assim, o jogo vai continuando de forma bem igualada, vamos assim dizer. Contudo, seguiu, na verdade, na partida do lance D5, tá? Não se perca, seguiu o lance D5 na partida. Claro, eu imagino colocando, de certa forma, mais pressão aqui e tal. Mas, mesmo assim, não foi muito interessante porque permite um certo contra-ataque tático. Segue-se agora uma linha de muitas táticas, vamos assim dizer, né? Cavalo, toma em E5, a primeira. Aqui, agora, tem muitas possibilidades, né? Primeiro que você tá tendo sua dama atacada, tem essa questão aqui da torre também, né? Mas, enfim, você tem muitas possibilidades. Claro, nos cálculos, os jogadores estavam ponderando isso. O mestre Fid, Carlos, né? Ele decidiu jogar o lance peão toma em E6, deixando que a dama fosse capturada. Porque ele sabia que ia recuperar a dama depois, a gente vai ver já já. Se ele tivesse querido evitar algo do... A captura de dama capturando o cavalo, por exemplo, teria sido muito pior. Quer ver? Peão toma o cavalo, é horrível. Horrível mesmo para as brancas. Por quê? Preste muita atenção. Por causa de bispo, toma em E3, cheque. Talvez você já tenha visto isso. Depois de algo tipo rei H2, é possível tomar logo a torre lá em cima, no intermediário. Para jogar a dama lá para cima. E só então, você toma o cavalo em D2. Se algo do tipo, torre toma em F6, por exemplo. Simplesmente você tira sua dama para G7, propondo a troca de damas. E aí você tem praticamente uma peça a mais, né? Uma peça e um peão a mais por enquanto. Então, situação muito favorável para as negras. Mas, seguiu o peão, toma em E6. Secav, toma a dama em C4. Foi o que seguiu, né? O grande mestre Evandro, toma em C4. Peão toma em E7, em F7. Dama toma, torre toma. E aqui, agora, seguiu. Cavalo toma o cavalo em D2, antes de retomar a torre. Bem interessante, né? Cavalo toma em E3. Parece bem mais complicado de vencer, né? As brancas têm uns recursos bem sutis, que deixam a vitória um pouco mais ruim para as negras. Porque as negras ficam com muita vantagem depois disso daqui, né? Mas, cavalo toma um bispo, por exemplo. Parece até mais intuitivo. Mas, deixa as brancas um pouco melhores, tá? Por causa de torre, toma em F6, por exemplo. Depois, joga o tipo cavalo, toma em F1. Cavalo, toma em F1. Simplesmente, rei G7, né? A torre pode sair daí para D6. Depois, joga o tipo bispo, toma em F4. Mas, mesmo assim, as brancas recuperam ainda. Um peãozinho de volta, né? Depois de torre, toma em F7 lá em cima. Bem, fica um pouco mais complicado de você vencer, né? Por enquanto, só um peão a mais. Mas, enfim, as brancas podem, quem sabe, tentar aí conseguir alguma coisa, né? Do tipo. Fica um pouco mais complicado, tá? Do que o da partida. Cavalo, toma em D2, né? Cavalo, toma um cavalo é realmente mais preciso para as negras. Depois de bispo, toma em D2. Rei, toma em F7. E aí você fica com um final aí, né? De torres e bispo. Com dois peões a mais para, justamente, tentar essa vitória, né? As negras têm a missão de tentar, justamente, provar que elas estão melhores. Provar que elas têm capacidade de vencer. Vamos lá. Tem que ter um pouco de paciência, claro. É um pouco complicado, né? Não é imediato a vitória. Mas, o mestre Evandro, né? Barbosa, ele dá uma aula bem interessante de como você fazer isso. Vamos lá. Segue o torre C1, por parte do Carlos. Temos o bispo F8, né? O bispo não está fazendo muita coisa aí, então vamos reposicionar. Torre C7, cheque. Temos torre E7. Uma troca, claro. Trocas sempre vão favorecer as negras, nesse caso. Torre vem para casa C8. Torre D7 está com o bispo, que vem para casa E3. Aqui tem muitas manobras agora. Talvez a questão do tempo também, né? Podia estar escasso, então, muitas vezes os jogadores ficam aí mexendo as peças e tal. Tem o lance bispo D6. Re F2. Re E6. Re F3. Re F5. Vamos fazendo protocolo, né? Cumprindo protocolo. Ativando o rei no final do jogo. Temos A4 ganhando um pouco mais de espaço. Bispo B4. Torre C4 está com o bispo que vem para casa A5. Bispo D4. Re E6. Bispo E3. H6. Pouco a pouco os pinhões também vão avançando e ganhando mais de espaço. Perceba que depois torre C6. Rei vem para casa F5. Rei E2. Bispo B4. Torre C4 está com o bispo que volta para D6. Rei F3. Bispo E7. Torre C8. Bispo D8. Torre C6. Torre D5. Torre C8. Torre C6 cheque. Rei D7. Pouco a pouco as negras vão posicionando suas peças melhor, né? Por exemplo, agora F5. Você avança mais um pouco. Não deixa o espião das brancas avançar, nem nada. Pouco a pouco as negras vão fazendo progresso. Bispo D4. H4. Bispo E5. H5. Bispo vem para casa B8. Tenta, de certa forma, atacar. Lá em cima, né? O Evandro defende com calma. 6. Bispo volta para casa E5. As brancas não tem muito o que fazer. Não sei ficar fazendo lance de espera, tentando, esperando justamente as brancas, as negras perdão, fazendo progresso. A gente já viu muitas ideias parecidas com isso nos finais do nosso módulo, né? De finais de bispo e tal. Bispo com torres. Dá uma olhada lá no nosso curso de finais se você não sabe muito bem o que a gente está falando. A gente viu vários exemplos assim. Temos B5, trocando aí. De novo, perceba que, ó. Lembra daquilo que eu falei no início? Muitas vezes fica essa maioria, né? Das negras na ela da dama contra esse peãozinho solitário das brancas. Então, aí. Você troca e aí fica com esse peão aí, justamente pra você tentar promover, né? Ok. Torre C1 sai do ataque. Torre D3 cheque. Rei tem que vir pra casa E2. Torre vem pra casa G3. Ameação do peãozinho que depois torre D1 cheque. Rei E8. Tem que ser defendido com Rei F1. Que perceba que, pouco a pouco, as brancas são forçadas a uma posição passiva, né? Uma posição realmente defesa. Ok. B4. O peão começa a avançar. Temos torre D5. O bispo vem pra casa E7. O bispo, né? Mantendo uma certa defesa aqui nesse camarada. Ok. Bispo D4. H3. É muito interessante esse lance, né? Simplesmente tirando esse peão daqui. Porque, justamente, você quer jogar essa torre aqui, né? Imagina só. Uma troca muito favorável. Porque, primeiro, você desdobra seu peão e captura um peão muito importante central, né? Depois de Rei G2, torre toma em F4, por exemplo. Um peão realmente muito importante aí no jogo. Seguiu o lance bispo E3. Atacando a torre que vem pra casa E4. Rei F3, defendendo o bispo e ataca a torre também, de certa forma, né? B3 continua avançando. As negras vão fazendo muito progresso, né? Praticamente vencedor a posição. Temos o lance bispo C1, evitando o avanço do peão. Torre C4, volta as ameaças em cima do bispo. Bispo B2. Torre C2. O bispo tem que ficar nessa diagonal agora. Pra se manter aí, né? Com esperança de não deixar o peão promover. E aqui as negras jogam H4, realmente ganhando mais espaço. Muito importante, né? Não deixar que o rei chegue nessas duas casas. Fazer uma certa barreira. Perceba que seria um erro agora você avançar o peão pra B2, né? Por quê? As brancas conseguiriam um empate agora com torre B5. Claro, evitando a promoção, né? E depois de bispo A3, por exemplo, você deve pensar assim. Não, eu vou colocar uma defesa aqui porque de repente eu simplesmente, né? Sei lá, posso tentar fazer alguma estratégia do tipo, né? Trazer a dama aqui pra baixo, a torre pra baixo, tal, pra promover. Mas não adianta muito. Se algo tipo... Acho que acredito aqui que rei F4 é bem tranquilo. É deixando o rei na ameaça de capturar esses peões das negras. Se algo tipo, torre F2 cheque, por exemplo. Rei G5, simplesmente. Se torre F1, as brancas podem tomar sem medo nenhum. Com bispo mesmo. Porque se torre B1, por exemplo, aproveitando essa cravada, as brancas tem um cheque, né? Esse intermediário aí, depois que o rei sai, bispo F5. E aí você defende a torre, tal, vem pras trocas e um desses peões vai cair. Um empate bem tranquilo. Portanto, H4. Uma forma perfeita, assim, do Evandro Barbosa continuar, né? E depois de torre, toma em F5. Claro, seguiu torre H2. Isso não tem muito como salvar esse peão mais, né? Depois de torre B5, por exemplo. Torre H3, defende o peão lá do outro lado, né? Além de tomar o peão, defende lá do outro lado. Simplesmente você deixa a torre no canto dela, não pode ser capturado pelo rei. E aí depois de bispo E5, por exemplo. Rei F7. Bispo H8. Rei F6. Retirando, né? De fato, algumas casas importantes aí do bispo. Das brancas, por exemplo. Ativando também o rei, de certa forma. Depois de bispo A1, por exemplo. H3, cheque. Rei F2. E aí, depois de bispo H4, cheque. O mestre Fide, Carlos Henrique Pinto, abandonou a partida, né? No lance número 72. Uma partida bem longa. Mas por que? Você deve se perguntar. Imagina, por que de fato abandonou a partida? Porque o peão promove, né? Não tem como você fazer nada do tipo. Se é algo tipo rei é 2, o peão avança promovendo, né? E se você voltar pra cá, por exemplo. Você leva um desse daqui, por exemplo, né? E o seu bispo vai ser capturado e tal. Esse peão vai promover, enfim. Olha, realmente não dá certo mais. Realmente tem que ser abandonado aqui. Bem, uma vitória importante, né? Pra o grande mestre Evandro Amorim Barbosa. E que, de fato, aí já toma dianteira no seu confronto, né? Pra talvez tentar passar pra próxima fase. Bem, nós desejamos boa sorte pra todos os concorrentes, né? Pra todos os enxadristos que estão participando desse campeonato nacional. Mais um campeonato nacional que a gente vai tendo a honra aí de assistir. Claro, a gente pode tentar anotar, sim, alguns favoritos, né? Claro, acredito que o FIER sempre vai ser favorito. Não tem como não dizer isso. Mas a gente também tem nomes bem fortes aqui, né? Como, por exemplo, acredito que o Darcy Lima sempre vai ser um nome forte. Tem também a questão do Krikor, né? Que sempre também é um nome muito forte. Tem também a questão do Evandro Barbosa, né? Que apesar de que no início as brancas estavam com tudo aí, né? Mas era uma posição realmente complicada e prevaleceu a qualidade do Evandro Barbosa. Então, acredito que todos os grandes mestres que estão participando têm, podem-se assim dizer, que são favoritos. Bem, você pode assistir o campeonato brasileiro, né? Você pode acompanhar, se eu não me engano, está tendo transmissão ao vivo, de certa forma, né? No canal da CBX, beleza? Se eu não me engano, às 11 horas. Às 11 horas estão... Às 11 horas ou meio-dia, não sei se aqui está em horário de verão, mas acredito que meio-dia, 11 horas, assim, essa hora já está passando no canal da CBX. E, além disso, você pode ver, por exemplo, sites como o Chess Bomb ou Chess 24, né? O Chess 24, lá você entra. Vou deixar o link na descrição também da página de transmissão deles. Eles estão sempre postando as partidas lá, os lances, você pode fazer, dar o replay. Muito, muito legal mesmo. Beleza? Então, vamos lá, vamos ficar mantendo aí vocês atualizados, tá? Forte abraço e a gente se vê muito em breve com mais partidas. Valeu!